Esse bailão tem que pegar fogo, vamo lá, bora! Correr, morenita sola, cada um em seu lugar Correr, morenita sola, cada um em seu lugar Cês querem dançar um pouquinho? Bora! Aí, aí, vai! Bora, maduca! Correr, morenita sola, cada um em seu lugar Música para a latinha, DJ Ederson Que hermosa essas mulheres bailando em cima de mim Parro, vale, foco!